Olá, Ferrenhos! Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar um episódio incrível para falar sobre a primeira parte do livro O Embuste Populista. Essa primeira parte vai falar sobre a mentalidade populista, então eu espero que vocês aproveitem. Foi um livro extremamente bem escrito pela Glória Álvares e pelo Axel Kaiser e a gente discute um pouquinho dele agora. E é isso, pessoal. Fiquem com a gente nesse episódio e aproveitem também o demais. A gente começou a leitura do Embuste Populista, da Glória Álvares com o Axel Kaiser. Ela é da Guatemala e ele é do Chile. Só que a gente achou muito legal trazer esse livro porque várias coisas que eles levantam têm muita relação com o Brasil, porque eles falam de muitas figuras populistas e a gente sabe que o Brasil, assim, na história é bem carregado dessas figuras. Então a gente achou legal trazer o que essa autora falou e também o que o Axel falou. E a gente vai começar hoje falando do prefácio dos autores. A gente vai falar também do capítulo 1 ao 6. Aí a Thay vai dar um breve resumo aí de como é o trabalho desses autores, o que eles fazem. Desculpa, errei aqui, um resumo. Não, um breve resumo. De como é a vida desses autores, como eles trabalham. Eles são bem conhecidos aqui na América Latina. Isso eu também fiquei bem surpresa porque eu realmente não conhecia eles antes. Bah, eu queria dizer que eu mandei hoje no grupo de gestão dos damas que essa mulher é foda pra um caramba. Eu disse que ela é o tordo da América Latina. Pra quem gosta de Jogos Vorazes vai entender o que eu tô falando e pra quem não gosta, assiste. Vamos lá. Glória Álvares nasceu na Guatemala, como a Esté falou. A história dela é muito interessante, muito interessante. Eu passei a manhã inteira analisando a história de vida dela porque é sensacional. A mãe dela é uma sobrevivente do socialismo. Ela fugiu da União soviética pros Estados Unidos. Quando ela chegou lá nos Estados Unidos, ela conheceu a mãe do pai da Glória, ou seja, a sogra dela, onde elas viajaram juntos para Guatemala. A partir disso, a sua avó paterna, que ela era cubana e ela já tinha fugido de Cuba exatamente por causa do regime socialista, ela queria voltar pra Cuba. Isso foi em 1957. Só que a família, por parte de pai, do caso da Glória, que estava em Cuba, disse que seria bom eles não retornarem, afinal, eles não concordavam com o regime socialista. E isso acabaria sendo bem prejudicial na vida dela. Daí, nesse meio tempo, a avó da Glória, a avó paterna, trabalhava na Nestlé e eles acabaram transferindo ela de volta pra Guatemala. Então, eles ficaram, assim, nessa divisão entre vários países. Eles moraram na Venezuela também, então eles sofreram ali um pouco sobre um regime socialista. Eles moraram em vários lugares, eles passaram por várias ditaduras e acabaram se estabelecendo na Guatemala que, querendo ou não, dentro do que eles já tinham vivido, era algo mais estável. Tirando essa questão da vida histórica, eu não vou falar muito disso dela hoje. A formação dela está nas áreas de relações internacionais e ciência política. Ela cursou sua formação na Universidade Francisco Marroquim. O mestrado ela fez em Roma, na área de desenvolvimento internacional. E ela ganhou popularidade muito parecido com o que a gente vê hoje no cenário liberal brasileiro. Foi através de discursos na internet que ela conseguiu ganhar popularidade na Guatemala. Bom, o Axel, ele é chileno. Ele nasceu em março de 1981. É formado em direito e mestre em investimento, comércio e arbitragem. Também em estudos norte-americanos e doutor em filosofia. Atualmente, ele é diretor da cadeira Frederic von Hayek, na Universidade Adolfo Ibanez, no Chile. Atua como advogado, analista política, escritor e diretor executivo da Fundação para o Progresso. Ele define-se como liberal, ao contrário de Gloria. Gloria se define como libertária. E ele é um seguidor da escola austríaca. E ele é uma das figuras mais influentes do Chile. Então, em questões de figura política, hoje ele é a figura mais ouvida pela própria população chilena. E quem tiver tempo e interesse busca os discursos que ele tem contra os governos populistas da América Latina nas suas redes sociais sociais. E tu vai perceber o grande apoio que ele tem nas redes sociais. É gigantesco o apoio que ele tem. Antes de entrar no prefácio, eu li o prólogo e a edição brasileira, a apresentação à edição brasileira. E eu queria recomendar fortemente que vocês lessem essas partes e se atentem ao conceito de neopopulismo que o Ricardo Veloso Rodrigues, que foi quem escreveu a apresentação à edição brasileira e escreveu. E eu queria fazer um outro comentário que eu acho muito interessante, que eu sempre digo que nas ciências sociais a gente tem um padrão de pessoas socialistas, comunistas e coletivistas, né? Entretanto, tem uma antropóloga que o nome dela é Margaret Mead. Margaret Mead é uma das maiores antropólogas que a própria antropologia já teve. É uma das mais renomadas e respeitadas dentro da antropologia e das ciências sociais como um todo. E ela é individualista. E tem uma citação dela na contracapa. E eu achei isso sensacional, porque normalmente não existe, né? Os antropólogos falando disso. E no próprio prefácio eles trabalham bastante essa afirmação dela. Que ela diz que é Nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos reflexivos e comprometido pode mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que tem se conseguido. Então ela defende que quem muda realmente são as minorias e não as massas ou as maiorias. Então, entrando no prefácio, eu queria falar que a gente sempre comenta, né? Que a gente precisa sair da América Latina pra conseguir sobreviver e ter uma vida livre. Inclusive, as próprias figuras do liberalismo e do libertarianismo brincam, né? Que as únicas saídas para o Brasil é ou o liberalismo ou o aeroporto. E é muito engraçado que o prefácio, ele te puxa exatamente isso. Porque o título do prefácio é Emigrar da América Latina? É uma pergunta. Então, ela faz uma análise histórica sobre exatamente isso, né? Sobre o pessimismo que é apresentado por Bolívar. Por ele acreditar que não tem... A gente vai voltar pra época primitiva porque não tem soluções Pra gente sair desse populismo e desse coletivismo. Porém, ela diz que por mais que a história da América Latina Ela é representada pelo populismo e por governos tiranos desde sempre, né? Aqueles que assumem o poder Considerar a hipótese de retornar ao primitivo como uma consequência Desse impedimento de usar as liberdades individuais É um pouco quanto desistir de algo, né? Desistir da nossa própria terra, digamos assim. E por estarmos sendo controlados por esses governos Por todos esses anos Nós sempre acabamos buscando outros países, né? Tentando fugir disso porque a gente acha que não tem o que fazer. Então, pra fugir do populismo, pra fugir da ditadura Pra ter uma vida mais próspera e pra não viver na pobreza A gente acaba buscando essa solução. Entretanto, eles afirmam a seguinte questão no prefácio, né? Que nós precisamos acreditar na liberdade E na construção de nações nas atividades dos indivíduos Ou seja, na liberdade individual E ela utiliza como exemplo Para os próprios Estados Unidos Como foi construído os Estados Unidos no início Claro, ela critica como ele está hoje Sim, critica Mas como os Estados Unidos surgiu Como foi construída a Constituição dos Estados Unidos Foi com base nas liberdades individuais E ela acredita que nós Enquanto indivíduos podemos buscar isso Hoje, independentemente do governo que a gente está passando E que a gente não precisa cair na mesma dicotomia Descrita por Karl Marx Eu achei isso maravilhoso, né? E acreditar que a gente está predestinado a algo Ou seja, Marx acredita que nós estamos predestinados ao comunismo E ela acredita que se a gente sair e abandonar a América Latina Porque a gente acha que a gente nunca vai sair do populismo Ou nunca vai sair de governo tirano A gente estaria indo no mesmo caminho que Karl Marx Então, para isso, ela diz que nós podemos olhar os países asiáticos como exemplo Que eles viveram muito tempo sobre o populismo Sobre governos tiranos E eles acabaram conseguindo fugir disso Graças às atividades individuais E eles conseguiram um crescimento gigantesco E esse crescimento continua sempre frequente Eles acabam não estagnando E nós precisamos trabalhar nisso E ela puxa que nós precisamos nos esforçar mais Para fugir do populismo E daí esse nos esforçar mais Ela acaba detalhando mais nos outros capítulos Não aqui no prefácio Mas eles defendem que nós somos capazes de aprender com os nossos erros E utilizar os avanços da tecnologia a favor de boas ideias Assim como defendia Mises Bom, na obra, ela adentra os modelos mais duros de populismo Que é isso que ela vai trabalhar Ela não vai trabalhar todos porque não daria tempo E eles acabam focando nas construções acadêmicas E construções intelectuais Que foram construídas durante esse tempo E como isso afeta diretamente a indústria cultural E o comportamento dos indivíduos Auxiliando no crescimento do populismo na América Latina E ela considera que é esse o fenômeno Que está acontecendo nos últimos tempos Ou seja, nós criamos algo dentro da academia E nós tiramos da academia Colocamos no mundo real E ele acaba se proliferando E normalmente esses fenômenos são sempre Para auxiliar e defender o populismo Enquanto uma política majoritária dentro das nações Então a obra surge como um convite dos autores Para quem não quer mais viver Nesses países governados por populistas ou por ditadores Mas sim quem quer construir nações livres E defendendo a liberdade Para finalizar Ela diz que a única forma de nós conseguirmos fazer isso E é esse o intuito do livro É auxiliar as minorias Que já estão trabalhando para acabar com o populismo E com os governos tiranos A trazer a liberdade para essas nações E realmente dá para ver que ela causou Ela incomodou muita gente Gostei dessa mulher Isso é muito bacana Isso é muito bacana mesmo Porque eu não sei se vocês também são assim Mas eu tinha muito aquela cabeça de Não existe liberal na América Latina Eu sempre quando ia buscar autores Esse tipo de coisa Eu sempre já buscava Imaginando que seria Seriam de outros países E é legal você ver Que tem sim Algumas pessoas Que se prendem Às teorias clássicas E difundem o liberalismo Dentro do Brasil Dentro da América Latina No primeiro capítulo Ela começa Ela e ele Começam dizendo Que existem cinco desvios Da mentalidade populista Então tem cinco coisas ali Que definem Uma mentalidade populista Seria o desprezo Pelas ideias De liberdade individual E somado a isso A questão de idolatria De Estado Você idolatrar Um Estado forte Poderoso Que vai cuidar de você Também tem a ideia De complexo de vítima Paranoia antiliberal Pretensão democrática Então você pega ali Você fala Que você defende democracia Só que aí Tem coisa ali por baixo Que você tem Um interesse E tem a obsessão Igualitária Então são essas cinco coisas Que definem A mentalidade populista Depois O que acontece No segundo capítulo Ela começa Ela e ele Começam a falar De cada tópico desse Então o segundo capítulo Vai falar sobre Esse desprezo Pela liberdade individual E essa idolatria do Estado E o terceiro capítulo Já começa pelo complexo De vítima Então a parte um Do livro É baseado Nesses cinco desvios Da mentalidade populista Beleza Então como que eles Começam o segundo capítulo Que é o desprezo Por essa liberdade individual E essa idolatria Ao Estado Como que uma pessoa Ela se mostra Ali um populista Como que o povo em si Acha legal E compram a ideia É pelo seguinte fato A pessoa Ela chega lá E ela começa A colocar tanto Na cabeça das pessoas Que a responsabilidade De cuidar das pessoas É dela Que as pessoas Começam a aceitar isso Então começam a entender Que realmente É o presidente É o Estado Ali que tem que Me garantir Tudo que eu tenho Na minha vida É o Estado Que tem que me proteger De tudo É o Estado Que tem que assumir A responsabilidade Por tudo Então eles começam A criar essa ideia Então você começa A ver Nossa Tem um cara ali Que ele vai cuidar de mim E a partir disso Você começa a comprar a ideia Comprar a ideia Chega a tal ponto Que o populista Ele se coloca Como representante do povo E quando ele se coloca Nessa posição Todo mundo Que é contra ele É contra a população Então é o que a gente Vê hoje Então Quando Todo mundo estava Nossa Bolsonaro Maravilhoso Não sei o que Se você falava Que você era contra o Bolsonaro Você era contra o povo brasileiro Você não era contra o Bolsonaro Você era contra o povo brasileiro Mesma coisa com o Lula Ah o pessoal Idolatrava o Lula Beleza Aí se você falava Que você era contra o Lula Você era contra a pátria Não era contra uma pessoa Era contra o povo brasileiro E é justamente isso Que figuras mais populistas Pregam Eles se colocam Num tal patamar Que eles são representantes Do país inteiro E se você é contra eles Você merece ser tratado De forma desumana Marginalizada Porque você é contra o povo No geral Então a própria mentalidade populista Ela causa uma desigualdade absurda Em questões sociais E até econômicas Dentro do país E eles também mencionam Inclusive Por que questões econômicas Porque a própria mentalidade socialista Ela traz consigo Uma economia corporativista Que a gente até discutiu disso No protecionismo Por que o protecionismo existe? Porque é um benefício Para poucas empresas Para poucas indústrias Que vão atrás Dessa ajuda estatal Então Ah, eu vou barrar aqui Não vou deixar Outra marca Outros Outros produtos Chegarem do exterior Porque eles são mais baratos E eu não posso quebrar A indústria brasileira Não posso quebrar aqui Os empreendedores brasileiros Então é justamente Essa ideia Essa economia corporativista E aí Ela fala Ela traz aqui Uma fala do Che Guevara Inclusive Para mostrar Como que essa ideia De povo e antipovo E como que essa ideia De ódio Como que o próprio socialismo Ele difunde o ódio Então Che Guevara Ele fala numa revista O seguinte O ódio O ódio como favor de luta O ódio intransigente Ao inimigo Que impulsiona Para além das limitações Naturais do ser humano E o transforma Em uma eficaz Violenta Seletiva E fria Máquina de matar Nossos soldados Precisam ser assim Um povo sem ódio Não pode triunfar Sobre um inimigo brutal Então o que ele fazia ali Ele colocava Que tinha um inimigo Absurdo Que precisava ser combatido E os soldados E a população ali Tinham que ser Extremamente agressivas E tinham que Disterminar o ódio Para vencer Esse grande inimigo Que é aquela ideia Que a gente vê também Hoje em dia De tipo Vamos combater o ódio Com ódio Mal com mal Vamos na porrada mesmo E esse tipo de coisa E era o que ele mesmo falava Só que hoje As pessoas dissorcem tudo isso Fala que ele era bonzinho E aí ela traz Algumas referências Para apoiar Essa pesquisa dela Junto com o Axel Que são dois estudiosos Ela trouxe o Penny E o Letty Desculpa se estou falando errado O Penny Ele é um grande estudioso Do fascismo E ela fala Que tem cinco pontos Hoje em dia Ela não Penny Que ela citou São cinco pontos Que mostram Que você está Seguindo um caminho Fascista Que é o autoritarismo Nacionalista Então é um governo Ali totalitário Ao mesmo tempo Que é bem patriota Que exalta a nação E de assim Eles costumam dizer Que tem um partido só Às vezes tem um Além como fachada Mas é um ali Que ganha Que é o soberano Aí tem o princípio De liderança carismática Que é Você tem que ser Um líder carismático Que agrada o pessoal E tudo mais Tem que ter Ideologia étnica E tem que ter Uma economia Corporativista Que eu disse anteriormente Tem que ter Uma economia Corporativista Sindicalista Socialista E esse tipo de coisa E tem o ativismo Voluntarista Também Então são esses Cinco aspectos Que mostram Que você Está seguindo O caminho Do fascismo Então ele Ela até menciona Que depende Do período histórico Depende do lugar Também Isso pode se alterar Mas esses são os valores Assim Que eles acabam Tendo em comum E a partir disso É trazido Para o livro Uma questão Que é bem polêmica Que foi já discutida Que é a relação Do fascismo E do nazismo Com as ideias socialistas Principalmente Com o marxismo Ela até menciona Uma fala do Hitler Que ele dizia Que ele aprendeu Muito com o socialismo Que o socialismo Ele estava contido Nele Durante os períodos Que ele estudou Então mostra Uma certa relação Do nazismo Com o socialismo Que ele teve Uma ideia E a ideia principal Foi baseada também Na questão de massa Então ele achava Bonita essa ideia Do socialista Falar de A massa exaltando A massa com folheto De propaganda De um líder Que era soberano Que ajudava o povo Esse tipo de coisa Isso agradava muito O Hitler Ser exaltado Então ele fala Que ele se encontrou Um pouco nisso Na questão socialista Essa é uma fala Que ela traz Que Hitler No caso falou Aí outra coisa Que é mencionada também Como que um líder Carismático Como que esse líder Populista Ele costuma ser Aí ela traz A teoria do Latin Que é Que o cara Ele costuma ser Messiânico Que a gente vê O cara é o grande Messias É o grande Poderoso Um Deus Que saiu Que vai salvar Todo mundo Tem que ser carismático E costuma ser De origem plebeia Então uma pessoa Ali que costuma Vim de origem humilde E isso acaba Que as pessoas Elas se sentem Já de cara Empáticas com o sujeito Então é mais fácil Ele já começa A ganhar espaço E quando ele ainda É carismático E tem essa ideia De eu sou o povo Eu vou salvar o povo Pronto Ele consegue já Todos os elementos Que um líder populista Ele tem que apresentar Para ganhar O gosto popular E a partir daí Ele começa A mostrar o que? Que Pô Ele é A cara do partido Depois O partido É a cara do Estado Depois o Estado É a cara da nação Depois a nação É a pátria Tá vendo que isso Vai aumentando Vai aumentando Não vai aumentando Então o cara Que era simplesmente De um partido Virou o representante Do povo Representante da pátria Da nação De tudo Então todo mundo Que difere Das opiniões dele Não prestam mais Para a população Para aquele país E ela traz Várias falas Assim Do Lênin Do Stalin Do Hitler Para ir comprovando Isso E ela fala também Que é uma estratégia Populista Duas coisas Isso assim Chama até atenção E é até um pouco triste Que É o primeiro passo De uma De um populista Socialista Ganhar o poder É a inserção Do ódio Na sociedade E depois começa A eliminando A liberdade Econômica Aí você Começa A anular O direito Da pessoa De usufruir Daquilo Que ela conquistou Pelo trabalho E a partir daí Você corta A liberdade Individual Então é um Passo a passo E a gente percebe Que a inserção Depois você coloca Você coloca essa ideia De Nossa O capitalismo É malvado Questões econômicas Não são legais Só traz pobreza Só traz miséria Para a população Aí vamos Barrar essa liberdade Econômica Barrou a liberdade Econômica Depois sobra A liberdade individual Então isso vai barrando Vai barrando Vai barrando Até que o controle Inteiro está na mão Do Estado E também é trazido Assim no finzinho Do capítulo Uma relação Que no estudo Do Letting Ele chegou ao mesmo Que o Hayek Chegou Que ela mesma Menciona Que o fascismo Ele não é uma questão De direita Ou esquerda É uma estratégia Que é um pouco Mais agressiva E grosseira Para conseguir o controle Máximo De um grande Poder estatal Então É um meio Para Por isso Que vai além Dessa discussão De ser de direita Ou esquerda Então esse seria Essa seria Em si A definição Do que seria O fascismo E também Ele chega A essa conclusão Que é mencionada Pelos dois autores Que a maior diferença Entre o nazifascismo E o comunismo É que um foi destruído Na segunda guerra E o outro não Por isso Que é uma preocupação Absurda Do comunismo De quem defende O comunismo Quem defende O socialismo De desvincular Uma coisa da outra Porque querendo ou não Eles ainda tem um futuro O nazifascismo Ele foi derrotado Na segunda guerra E quem defende O comunismo O socialismo Enfim Não foram derrotados Então Eles ainda tem Para onde correr Por isso Que é uma preocupação Muito grande Para quem defende Esse viés De desvincular Uma coisa da outra Porque a partir do momento Que isso se vincula Por questões históricas Até Mancha toda Toda propaganda Que eles fazem E acaba Com aqueles três passos Que eles têm que cumprir No fim Eles acabam falando Que socialistas Os populistas socialistas Da América Latina São frutos diretos Do que Stalin Lenin E Hitler pregavam Então Esses grandes ditadores Tudo que eles pregavam Acabou que se refletiu Na América Latina E esses Populistas socialistas Que se dizem Tão diferentes Desses nomes No final das contas Estão seguindo O mesmo caminho Mesmo tendo diferenças Eles não negam Essas diferenças Só que eles falam Que as raízes São as mesmas Pessoal Eu quero pedir Para vocês Seguirem a gente No Instagram A gente posta Muita coisa bacana Todos os textos Que a gente publica No nosso Medium Também E a gente publica Sempre que tem Um episódio novo Sempre que a gente Tem uma discussão De algum livro diferente E sempre que a gente Também faz Algum evento Grande Para vocês participarem Então por favor Siga a gente No Instagram É c.damadeferro E no Medium Que é Clube Damas de Ferro A gente posta Muita coisa interessante Para complementar As leituras E também para dar Aquela resumida legal Então eu sugiro Que vocês acompanhem A gente lá E o capítulo 3 Ela traz esse complexo De vítimas Que a gente tem E ela começa Falando sobre A nossa necessidade De colocar a culpa No outro Então todo governo Populista Toda pessoa que Chega no poder E se diz populista Que tem a grande Apelo popular Ali Que consegue Transmitir as ideias E que tem um viés Um pouco mais Marxista Tende a culpar Os outros Então culpar A grande potência Estadunidense Culpar a Europa Culpar Sempre o outro Os ricos As empresas Pela nossa miséria Então por que Que a América Latina Ela está miserável Ah é porque Nós temos Empresas Malvadas Que acabam Com a nossa economia Porque a gente Tem ricos Que tiram Dos pobres Porque a gente Tem opressão Diante de grandes Potências mundiais Então é por isso Que a América Latina Está Caindo Ladeira abaixo Então na cabeça Deles É sempre O outro problema E é com isso Que eles vão chegando No poder Porque a partir Do momento Que você cria Um grande inimigo Você tem que Combater Esse grande inimigo Aí surgem figuras Como Che Guevara Que querem fazer Uma grande revolução Querem acabar Com a propriedade Privada E tem também Aqueles autores Aqueles pensadores Que dão embasamento Para que ele Coloque aquilo Em prática Então ao longo Desse capítulo A autora E o autor Eles vão relatando Vários autores Que durante muito tempo Foram cunhando Essas ideias Dentro da América Latina E deram Embasamento Teórico Para que pessoas Como Che Guevara Conseguissem Fazer tudo Que ele fez Conseguissem Empregar essa ideia De guerrilha De nós vamos Fazer uma revolução Nós não vamos Nos submeter A potências E esse tipo de coisa Então ela vai Ela e ele Vão relatando isso Ao longo do capítulo 3 Ela começa Citando Desculpa se eu falar Errado Porque é o nome francês Michel de Montaner É isso, Thay? Montaná? Montané Eu acho que deve ser Montanha Montanha? É, eu acho Mas não tenho certeza Também Pode ser que eu também É isso aí, gente Provavelmente Ele foi sendo errado Mas qualquer coisa Dei uma lidinha Ali no capítulo E vocês vão saber Quem que a gente Foi Aí ela começa Citando esse autor E ela fala Que ele que trouxe Que propagou Não que teve A primeira ideia Mas que propagou Na América Latina Essa ideia De O bom selvagem Que Os selvagens Eles seriam Puros Eles seriam Íntegros Eles seriam O exemplo De ser humano A se seguir E As outras pessoas Civilizadas Os europeus Os Os gringos Que eles falam aqui Seriam Os Qual que é a palavra Que eles usam? Covardes Covardes Isso, fugiu Eles seriam covardes E ele vai falando Sobre isso Vai falando sobre isso E depois Ela traz A questão do Rousseau E ela fala Que Rousseau Também Traz essa ideia De bom selvagem Depois a Thay Vai criticar isso Inclusive Mas que traz Essa ideia Não tenho como Criticar Ela está certa No que ela colocou Que traz Essa ideia De bom selvagem Que traz Essa ideia De que Como que a gente Chegou nisso De ser um ser Civilizado E como que isso é ruim Seria diante da Propriedade privada E tudo Tá gente Todos os autores Que ela vai trazendo Ao longo da história Ela coloca trechos Que dão embasamento Em tudo que é dito Tá Então você vê Trechos específicos Das obras Desses autores Que dão embasamento Para tudo isso Que é dito Então isso é bem bacana Outra coisa Que o Michel Trouxe E o Rousseau Também É muita ideia De O mercado É É um jogo De soma zero Que é o que a gente Viu até hoje Que muita gente Acredita Então uma pessoa Ela é rica Ela é rica por quê? Porque ela tirou De uma pessoa Que é pobre Então a pessoa Ela só consegue Ser rica Ela só consegue Ser vitoriosa Ela só consegue Chegar no pódio Mais alto Porque a outra Teve que perder Então é sempre Essa ideia Que a gente carrega Até hoje E eu não lembro Se vocês Alguns aqui Não estavam na época Mas se eu não me engano Teve uma autora Que a gente leu Que foi Rose Lederlaine Porque ela dá até esse exemplo Foi um exemplo De relação Com emprego Que ela dizia Que se duas pessoas Estão competindo Por uma vaga de emprego Pô Se eu ganho Uma vaga de emprego Não quer dizer Que o outro perdeu Porque a vaga Nunca foi desse outro E isso eu achei Sensacional É uma coisa Que você vê também Nesse livro Esse exemplo Não esse exemplo específico Mas você consegue Relacionar Que quando duas pessoas Ou mais Estão competindo Por uma coisa Não é que um sai ganhando E o outro sai perdendo Aquilo que eles querem chegar Aquela medalha de ouro Que eles querem chegar Nunca foi de nenhum deles Então se um ganhou Ganhou O outro não perdeu Porque nunca foi dele Então eles retratam Um pouquinho disso E como que a gente Tem a tendência Na América Latina A acreditar que Se um ganhou O outro perdeu E ela vai falando Sobre isso Sobre isso Então como que essa teoria Ela ajudou As pessoas Elas acreditarem Em figuras como Che Guevara E outros ditadores Depois que chegaram A poder Que eram Marxistas Foi porque A partir do momento Que você acredita Que o rico Ele está lá E ele está se dando bem Porque ele Subjugou Uma pessoa pobre Porque ele tirou De uma pessoa pobre Você acha o que? Pô Eu tenho direito Sobre o que o rico tem E aí eles não usam A palavra Eu vou roubar Dessa pessoa que é rica Não Eles usam a palavra Eu vou fazer Uma revolução E a partir disso Que essas pessoas Vão chegando ao poder Essas pessoas Com o mesmo discurso Vamos colocar Um inimigo Exterior Às vezes Colocar um inimigo Até interno Pô Tem aqui Eles estão tentando Subjulgar a gente Estão tentando roubar Nossa grana E a partir disso Eles vão chegando No poder Vão conseguindo fazer Essas teorias Chegarem na prática Depois Ela vai Eles vão trazendo Que o selvagem Da América Ele era corajoso E que a gente Tem que chegar Nesse ponto Que a gente Tem que vangloriar Isso E a gente Tem que encontrar Tudo que é de fora Então a partir Desse tipo de raciocínio Você começa a entender O porquê que a gente Acha tão legal O protecionismo Porquê que a gente Acha tão legal Essa ideia de Unificação Da América Latina Todas essas coisas Elas vieram Desse tipo de pensamento Desse tipo de teoria Que foi falado Lá atrás Eles vão falando isso Falando nisso Falando nisso Então a partir do momento Que você coloca Que tem um bom selvagem Que ele é inocente Puro, maravilhoso Que a gente tem que chegar nisso Que é o que era Antigamente E que esse bom selvagem Ele foi corrompido Por causa da propriedade Privada E que a gente tem que Combater a propriedade Privada Aí com tudo isso Que foi se relacionando Eles conseguiram Cunhar esse pensamento Que a gente carrega Até hoje E é muito legal Porque eles citaram Até o Charles Dickens Charles Dickens Ele é um autor Extremamente anomado E na época Ele até comentou Num livro dele Que não faz sentido A gente falar Desse bom selvagem Porque se você pegar Os incas Os aztecas Os maias Eles eram Sociedades que tinham Um sistema de classes Que eles também tinham Uma cultura escravagista Por exemplo E é isso Eles não eram Bonzinhos Maravilhosos E inocentes Não Eles tinham também Isso na cultura deles E é legal Aqui que eles mencionam Isso não quer dizer Que a gente acha legal Um outro povo Vim aqui Massacrar eles Não é que a gente Defende isso Mas também É interessante A gente ressaltar Que eles tinham Um sistema De sociedade Naquela época Que não era Inocente Que todo mundo Era igual Essa igualdade Que todo mundo Fala Que esse bom selvagem Tinha Porque não tinha Então O Charles Dickens Na época Ele foi contra Esse tipo de posicionamento Inclusive Uma coisa muito importante Ela Ela E o autor Também Eles vão contra A comissão econômica Para a América Latina E o Caribe Que é A Cepal Eles vão contra Esse tipo de Essa comissão Que foi criada Pela ONU Porque ela leva em conta O que? Que a América Latina Ela sempre foi Subjulgada Por essas potências Que a gente É vítima E a partir do momento Que a gente é vítima A gente tem que colocar Empecilhos Para a gente Não ser subjulgado Por essas potências Então veio essa ideia De uma economia Mais estatizada Protecionismo E isso acabou Com a América Latina Então foi justamente Políticas como essa Como essa comissão Aplicada pela ONU Que fez A América Latina Se deteriorar Como está acontecendo Hoje em dia E aí ela cita O Raul Prebschi Desculpa se eu estou Falando errado também Que é como se fosse O Keynes Aqui da América Latina E ele era argentino E ele inclusive Ele foi Ele foi guiado Por Keynes Então ele tem Uma grande influência mesmo Por isso que ele é conhecido Como Keynes Aqui da América Latina E ele Assim como Keynes Ele se colocava Contra o livre mercado Economias mais Abertas E também Contra a propriedade privada E ele foi muito famoso Inclusive Ele se colocava Contra também A divisão internacional Do trabalho E ele falava Que o livre mercado Não era bom Para todo mundo No final das contas Então ele apoiava Políticas como essa Da comissão A gente pensa Que era tudo Muito acadêmico Que esses autores Eles tinham esse Basamento Mas como que isso Chegava na sociedade E não era só Para figuras mais Emblemáticas Assim Mais da Pancadaria Digamos Como Che Guevara Também tinham pessoas Que colocavam Numa linguagem Um pouco mais fácil E são livros Que a gente Adolatra também Hoje A gente no sentido População Tem o Eduardo Galeano Que as Veias Abertas Da América Latina Ele escreveu esse livro E é um livro Que é aclamado E é um livro Que meio que Transforma essas teorias Que eram um pouco Mais acadêmicas Em teorias De mais Fácil acesso E foi um best seller Então O que a gente achou Que foi ficando Para trás Hoje em dia Está sendo mais Cunhado na nossa Cultura Ainda Só para finalizar Um trecho que eles falam Para fechar o capítulo É Essa obsessão De culpar os outros Por seus próprios fracassos Está mais viva Do que nunca E é uma característica Decisiva Dos movimentos Populistas Que levaram os países Latino-americanos A ruína O quarto capítulo Na realidade Segue a mesma linha Só que Com outro objeto Digamos assim O título do capítulo Ele já Acaba Trazendo Instigando Bastante A gente Sobre Muitas coisas O capítulo Se chama A paranoia Antineoliberal Enfim Nesse capítulo Os autores Trabalham Sobre uma Perspectiva De que a América Latina Tem um vício E um pano de fundo Esse pano de fundo E esse vício Eles têm origens Socialistas Entretanto Hoje No século 21 A gente vê O socialismo Do século 21 Tendo mais Fragmentos E mais Identificação Com o próprio Populismo Do que O próprio Socialismo Enquanto Vertente Enquanto Ideologia Da ciência Política Então ela Diz que Tudo isso Se iniciou Agora No século 21 E esse grande Debate Foi Marcado No foro De São Paulo Se eu não me engano O que ela estava Falando em questão Ocorreu na Venezuela O objetivo Dos países Que estavam Debatendo isso Era Destruir o neoliberalismo Através dos seus representantes Pois eles entendiam Que era O neoliberalismo Que trazia A pobreza Aos países E ela Diz Que diante A salvação Que os poderosos Que os líderes Desses países Tinham Era que o socialismo Do século 21 Deveria ser Implementado E o que Que seria Esse socialismo Do século 21 Esse socialismo Do século 21 Seria Uma centralização De poder Em questões Econômicas E sociais No No presidente No caso Ou independentemente De qual seja O sistema político Do país E a população Servindo Esse presidente Isso me lembrou Bastante Os estados Absolutistas Do século 15 E 16 Se não me engano Enfim Ela diz que Para os antineus liberais A flexibilidade Trabalhista Abertura comercial Baixa inflação Eram fatores Que escravizavam E extinguiam Da população Os direitos humanos Então O que que eles O que que eles Acreditavam Eles acreditavam Que o livre comércio Por exemplo Que é o exemplo Que a autora Trabalha bastante Nesse capítulo Ele só é possível Entre países De desenvolvimento Similar Se os países Não tem desenvolvimento Similar Acaba que a população Ela é escravizada E por isso Eles consideram Que o livre mercado O livre comércio É uma falácia Não funciona Na prática Eles acreditam Também que A independência Do banco central Beneficia apenas Os grandes Acumuladores De capital Ou seja Uma certa Elite Uma certa Burguesia Como diz A linguagem Marxista E que essa Era uma Política de proteção A esses burgueses Era uma Política de proteção Do século XXI Uma política Neoliberal Que vai continuar Vai manter O poder Desses grandes Detentores De capital Desses grandes Vilões Do capitalismo Para refutar Todas as Ideias Dos antes Neoliberais Ela utiliza Um autor Do qual Eu também peço Perdão Se eu estiver falando O nome dele Errado Afinal Ele é alemão O nome dele é Rustou Sei eu Acho que é isso Esté Tu acha Tem alguma Outra ideia Não Rustou Ok Então ele diz Rustou Ele foi Um grande Defensor Foi um grande Defensor Da liberdade E ele conseguiu Escapar Dessas ideias Socialistas Então ele Era um socialista E como ele viu Que o socialismo Não funciona Ele acabou vendo Que a liberdade Era algo Que traria Prosperidade Ele De acordo Com a autora E daí eu discordo Dela Porque existem Documentos atualizados Sobre isso Foi ele Quem cunhou O termo Neoliberalismo Na Alemanha Em 1932 Só que na defesa Intelectual Que ele trazia O termo Neoliberalismo Na realidade Por conta Do mundo Que ele estava Vivendo Do mundo Que ele estava Vendo Ele estava Muito mais Próximo Ao socialismo Ou ao que a gente Vê hoje A gente conhece Como uma social Democracia Do que próprio Aos princípios E as ideias Liberais Clássicas E o que a gente Defende hoje Ou o que a gente Debate hoje Ou seja Toda essa defesa Dele É transformada Em uma economia Social de mercado Pelo menos Isso dentro Da realidade Que a Alemanha Passava na década De 30 Então claro A gente sempre Tem que tomar cuidado Com isso Não tem como A gente analisar O termo Que ele cunhou O neoliberalismo Que ele cunhou Lá na Alemanha Todas as questões Que estavam acontecendo Lá na Alemanha Naquela época Porque a gente Vê hoje Do que as pessoas Dizem do neoliberalismo Inclusive Eles também fazem Essa distinção Que eu vou falar agora Sobre Como foi O neoliberalismo Na Alemanha Como ele é entendido Era entendido Na Alemanha E como é Na América Latina Porque são coisas Distintas Então eles trazem Que na América Latina O termo Ele tem relação Direta com o Chile Na época Em que Pinochet Governava o país O que não seria E daí ela faz Uma análise Muito interessante E daí eu vou trazer Outras coisas também Fora o livro Para a gente falar Sobre isso O que não é Algo negativo Porque ela diz Que as políticas De Pinochet As políticas econômicas De Pinochet Transformaram o Chile No país Que tem maior desenvolvimento Na América Latina E ela defende O que aconteceu Na verdade No Chile Foram políticas Econômicas De livre mercado E um governo autoritário Essas políticas Econômicas Foram levadas Ao âmbito social Quando a democracia Foi restaurada Ou seja Eles pegaram As coisas boas Que Pinochet fez Mantiveram E as coisas ruins Que era a questão Ditatorial E a questão de Acabar com as Liberdades Individuais Eles trouxeram De volta Quando a democracia Foi restaurada É muito interessante Agora eu vou dar Um spoiler Para vocês De uma entrevista Que ela deu Que a Glória Alvares Deu em 2015 Para o Roda Viva E ela foi questionada Exatamente sobre isso Ela diz Perguntaram para ela Os libertários Eles sempre ficam No jogo Tipo Porque só tem Os dois extremos Não tem um lugar Para os libertários Ficarem Quando se trata De posicionamento Político Na política prática Em concorrer Às eleições Enfim E normalmente Eles acabam Se filiando Mais à direita Do que indo à esquerda E ela disse Ah, exatamente Inclusive ela citou O Chile Como exemplo Nessa entrevista E ela diz o seguinte Os libertários Eles normalmente Têm esse comportamento Porque eles acreditam Que se nós Conseguirmos Conquistar A liberdade econômica Depois a gente consegue Batalhar Para conseguir A liberdade social Só que se a gente Consegue A liberdade social Sem uma perspectiva De liberdade econômica A liberdade social É inválida Por isso que os libertários Sempre tendem a ficar Mais à direita Do que à esquerda Porque eles preferem Abdicar Em um primeiro momento De uma liberdade social Do que uma liberdade econômica Inclusive Essa defesa Ela vem antes De Gloria Alvarez Raya que defendia Esse tipo de comportamento Também Continuando Sobre o livro Ela diz que O que está mais a fundo Nesse termo Neoliberal É utilizado Na realidade Pelos grandes socialistas Do século XXI Para constrangir A população E garantir Os seus poderes Ou seja Por exemplo Ela utiliza Chávez como exemplo Fidel Castro Como exemplo Que eles pegaram Tudo que está por trás Do neoliberalismo Ou seja Livre mercado Direitos trabalhistas Enfim Pegaram tudo isso Analisaram E utilizam isso Contra a população De uma forma psicológica Por exemplo Se você defender O neoliberalismo Você não vai ter Mais seu FGTS Como é que você Vai defender O neoliberalismo Então é mais ou menos Isso que eles falam E dela Continua Com a Cepal Que foi o que a Esté Falou anteriormente Dizendo que A Cepal É a própria Exemplificação Do que eles Estavam falando Até agora Ela dizem Ela diz que A Cepal Ela tenta manter O poder Dos líderes Socialistas E retirar A liberdade Econômica Para proteger A população Do neoliberalismo E daí eu separei Uma citação Que eu achei Muito importante Porque ela Diz A gente deve usar O termo neoliberalismo Ou não O que a gente faz Com o termo neoliberalismo Daí eles dizem O seguinte O importante É insistir Em que ninguém Que queira derrotar O populismo E o socialismo Na América Latina Deveria usar O conceito De neoliberalismo Para definir Sua posição Ou descrever Reformas Para o mercado Tal fato Se explica Pela simples razão De que este conceito Tem um valor E uma carga Emocional De imoralidade Que torna impossível Defender qualquer coisa Associada a esse nome E também Porque é historicamente Incorreto fazê-lo O que devemos falar É sobre o sistema De livre iniciativa E a dignidade De sustentar-se Sob seu próprio suor Pois somente Um sistema Fundamentado Nesses valores Permite gerar Oportunidades E espaços De liberdade Para as pessoas Em diferentes níveis Sentirem o orgulho De prover bem-estar Para si mesmo E as suas famílias Então é sempre Que a gente debate Aqui no Damas A gente não utilizar Os termos E os conceitos Para falar sobre As ideias de liberdade Mas sim utilizar Livre comércio Ideias de liberdade Liberdade individual Que são formas Mais próximas De conseguir chegar Da população Em geral Ela utiliza Augusto Dayton Que foi o Nobel De 2015 Que ele defende Que a grande Fuga da pobreza Que dela já Vai concluindo O capítulo É a liberdade E nesse meio tempo Ele diz que Essa é a única Justificativa Que a gente pode Utilizar Contra as políticas Socialistas E o populismo Que assola América Latina Para utilizar isso Como exemplo Na obra Ela diz Que um dado Importante Para essa reflexão É que as pessoas Pobres Que vivem em países Com liberdade Econômica Tem uma renda Muito superior Aos que vivem Em países Sem liberdade Econômica Então por exemplo O pobre dos Estados Unidos Não que os Estados Unidos Hoje sejam um grande Exemplo de liberdade Econômica Mas o pobre dos Estados Unidos É o classe média Alta do Brasil Então é mais ou menos Isso que ela quer falar E ela diz que A América Latina Ela tem uma realidade Bem deprimente Em relação A liberdade econômica Apenas o Chile E o Peru Tem uma liberdade Considerada boa Dentro do ranking De liberdade econômica E o populismo Ele permanece Crescente Tendo um dos principais Fatores Que impedem Que a liberdade Econômica Prospere E resolva Os grandes problemas Da pobreza Que ainda temos Na América Latina Então é mais ou menos Isso que ela trabalha Neste capítulo Eu gostei bastante A única coisa Que eu discordo Da autora É a cunhagem Do termo Porque esse termo Enquanto dados históricos Que eu consegui estudar Até agora Ele foi criado Por Hayek E Lippmann No colóquio Na década de 30 Também Nos Estados Unidos Mas também A análise Do próprio conceito Em si Eles são bem diferentes Tanto do Hayek Que criou Ali nos Estados Unidos Quanto do Halston Que criou Na Alemanha Basicamente O quinto e o sexto capítulo Eles falam muito Sobre a questão De relacionar A democracia Com o socialismo Como que Hoje em dia Como que está Mais perigoso A mentalidade Socialista Porque antigamente O que os socialistas Falavam Pô Vamos fazer Uma grande revolução Vamos destruir Ali Essa elite Burguesa E tomar o poder Pronto Que é o que Às vezes é retratado Em livros Como a revolução Dos bichos Que a gente vê Até como que é Perigoso Você defender Esse tipo de ideia Só que o que torna Ainda mais perigoso Atualmente A ideia socialista É que hoje Eles estão usando Como Como princípio Como base A própria democracia Então eles estão Pegando internamente O sistema E trabalhando Para benefício próprio Então eles estão Manipulando O que seria A democracia Por isso que Eu não sei se vocês Percebem Mas como que é fácil Você relacionar Pensamentos de esquerda Com democracia Tanto que Quando você defende Um viés mais liberal Ou até Pessoal Defende mais Um viés de direita Como que eles já São vistos como Fascistas Ou como Eles são vistos Como o mal Da sociedade Porque justamente Chegou a tal ponto De o socialismo Se integrar tanto A ideia de democracia Que se você Não defende o socialismo Pensamentos de esquerda No geral É como se você Não defendesse Um sistema democrático Automaticamente Você se defenderia Um sistema autoritário Então Esse é um perigo Absurdo Que está Que está percorrendo A mentalidade Principalmente Dos latino-americanos Que é Essa relação Entre O socialismo O populismo Em si Com a democracia E Assim A partir do momento Que ele faz isso É possível perceber Que tem uma tradição Ali Com a revolução Francesa Tem até uma fala Do Robespierre Que se relaciona Um pouco Com uma fala Do Che Guevara Inclusive Que eles diziam Que tudo que é necessário Tudo que é essencial Deveria ser público E tudo que é excedente Que é Que poderia ser chamado De propriedade privada Poderia ser chamado De privado Então tudo que é essencial Tudo que serve Para prover Uma qualidade de vida Para a população Seria público E tudo que seria excedente Disso Poderia ser chamado De propriedade privada Até aí você fala Pô Caramba Todo mundo vai viver bem Maravilhoso Só que a gente bem sabe Que quando você fica Priorizando muito Essa ideia de igualdade De igualdade Sem a ideia de geração De riqueza Sem a ideia de liberdade Individual A gente cai numa miséria Então acaba que Todo mundo fica o que? Fica igual Mas fica miserável Então acaba que não dá certo E o Che Guevara Ele pregava justamente isso Que a gente tinha que resgatar Essa ideia de função social Da propriedade privada A gente vê isso até Na nossa constituição Aqui no Brasil Essa ideia de função social Não basta você ter A sua propriedade privada Ela tem que ter uma função Ali dentro da sociedade Então a gente não valoriza A propriedade privada Como algo Que o ser humano O indivíduo Ele tem direito Não A gente acha que Deve ter uma função Para todos Uma função geral E ela cita até Ela e o outro autor O Axel Cita até a Hannah Arendt Que é uma autora Que a Thay Inclusive gosta muito E essa autora Ela fala que O problema da revolução francesa De pensamentos mais socialistas Acaba sendo essa ideia De você focar muito Nas necessidades materiais Essa ideia de Ficar provendo coisas Para a população Porque a partir do momento Que você não defende Alguns princípios Que são mais importantes Como as liberdades individuais Acaba que a revolução Essas revoluções Que tanto pregam Se tornam ditaduras Autoritárias E tudo mais Tanto que a revolução francesa Depois ficou o que? Extremamente sangrenta Então muitos que defendiam A liberdade do povo E tal Durante a revolução francesa Acabou que essas pessoas Guilhotinavam todo mundo Então como que é difícil A gente ficar pregando Nessas ideias E focar em questões Materiais Sendo que a gente Poderia focar Em questões mais individuais Focar em cada indivíduo Da sociedade Porque dessa forma A gente consegue mais liberdade Liberdade econômica E consequentemente social Então o que o Estado De Direito Ele se tornou Ele Ele não é mais ali Um Estado de Direito Que deveria Barrar o poder Do governante E ao mesmo tempo Garantir os princípios Fundamentais Os direitos fundamentais Que seria Direito à vida O direito à liberdade E a busca pela felicidade Que está ali Relacionada com a ideia Da propriedade privada Você usufruir Daquilo que você Conquista com o suor Do seu trabalho O Estado de Direito Ele não cai nessa ideia Que a ideia Que os liberais Acabam pregando O Estado de Direito Hoje em dia Ele se tornou O provedor de tudo Então ele tem que Fornecer tudo Para a população Todos os meios Garantir Até garantir A prosperidade Das pessoas O Estado tem que fazer Então tudo que dá errado Na nossa sociedade É porque O Estado Não deu saúde Direito O Estado Não deu educação Direito O Estado Não fez isso O Estado Não fez aquilo A gente não pensa Pelo outro lado Tira o Estado Aumenta a liberdade Econômica Deixa a geração De riqueza Trabalhar E dessa forma Você poder Usufruir disso Então os populistas Eles estabelecem Que existe um grupo Que tem muito Um grupo Que tem pouco E a partir disso A gente tem que pegar Daqueles que tem muito E transferir Para aqueles que tem pouco Então O Estado Ele está pouco Se lixando Se a pessoa Que está ali Com muito Necessariamente Ela Ela Foi um opressor Ou algo do tipo Não Muitas vezes A pessoa Ela trabalhou Honestamente Conquistou aquilo Muitas empresas Têm muita grana Mas também Fornecem muitos Empregos Para as pessoas Também Geram riqueza Para o país E ajudam O restante Da população Fazendo isso Só que o Estado Está pouco Se importando Com isso O que eles querem Não Vamos colocar Que tem os malvadões Que tem muito E as pessoas Vítimas Que são miseráveis E a gente precisa Miseráveis não Pobres no caso E a gente precisa Tirar de quem tem muito E transmitir Para quem tem pouco Que é o que eles chamam De obsessão Com a igual Obsessão igualitária Que a gente tem que Buscar a igualdade De todo mundo Só que Igual eu falei A gente vê que Na revolução dos bichos Alguns são mais Iguais do que outros Então a partir do momento Que tem essa grande Reviravolta As pessoas que chegam Ao poder Elas acabam sendo Muito agressivas Porque elas querem Elas pregam o poder Elas tem um controle Muito maior Do que os que estavam Anteriormente Porque eles querem Pegou o poder Gostou Quer continuar ali Então como que é Problemático A gente defender Essa ideia O Fidel Castro A gente tem muito Essa ideia De tipo Ai Esses Vamos pregar Igualdade Vamos defender Quem prega isso E tudo mais Só que a gente Vê um padrão Que muitas pessoas Que pregam Igualdade Muitos Muitos Populistas Principalmente Que pregam Igualdade Foram as pessoas Que mais gastaram Que mais roubaram Que mais Ferraram com a população Em geral Por exemplo Tem o Fidel Castro Que o próprio livro Traz Que ele foi Classificado pela Forbes Como um dos políticos Mais ricos do mundo E ele pregava Igualdade E dizem que ele Não vivia Uma vida Simples Ele vivia Uma vida de luxo Aproveitando tudo Que o próprio Capitalismo Tinha a oferecer E ele não se achava Hipócrita Por causa disso E aí Também tem o exemplo Do Maduro Do Chaves Que são pessoas Que assim Entraram em grandes Escândalos de corrupção Aqui no Brasil Também nós tivemos Vários exemplos De pessoas Que pregavam Igualdade Pregavam Defesa aos pobres E na verdade Roubavam pra caramba E é legal Que no livro Eles reforçam Que não é Que a gente Tá falando Nossa Só quem prega Igualdade Rouba Só o pessoal De esquerda Que rouba Não O pessoal de direita Rouba pra caralho Também E a questão Que é mais triste Digamos Lastimável Do pessoal Da esquerda É que eles Pregam igualdade Então O que torna eles Um pouco mais hipócritas Digamos assim Então Por que que essa corrupção Ela é tão fácil De acontecer Para ambos os lados Porque justamente Tanto a esquerda Quanto a direita Eles pregam Muito a ideia Do Estado E quando você Dá poder Para o Estado Quando você Fala assim Pô O Estado Ele tem que garantir A qualidade de vida Da população O Estado Tem que controlar A economia Controlar a indústria Quando você Dá tudo No poder do Estado É mais fácil De ele controlar E é mais fácil De consequentemente Acontecer a corrupção Então quem tá lá Consegue desviar Dinheiro De modo mais fácil Tanto que é legal Que você percebe Que o índice De transparência Internacional Os países Que são mais Transparentes Consequentemente Acabam sendo Aqueles que são Que tem mais Liberdade econômica E os países Que estão Mais Abaixo do índice De transparência Internacional Os países Mais fechados Que não vazam Mais tanta informação Eles são Os países Também Que acabam sendo Mais corruptos E com menos Liberdade econômica Então Tudo isso Acaba Interligado Porque os princípios Eles acabam Se alinhando Então O que a gente Aprende com Pensamento liberal Que vai contra Toda essa postura Que a igualdade Que a gente Deve buscar É a igualdade Perante a lei Não é a igualdade Econômica A igualdade Perante a lei Por quê? O que gera Riqueza É a liberdade Econômica Não é a igualdade Econômica Então a partir Da geração De riqueza Que é pela Liberdade Econômica A gente Diminui A pobreza Do país Então É aquela Velha história Eu prefiro Ser mil vezes Pobre Numa Suíça Numa Singapura Hong Kong Estados Unidos Alemanha São países Que querendo ou não Estão no índice De liberdade Econômica Maior Do que ser pobre Na Venezuela Na Bolívia No Brasil E na Argentina Então Que estão Com baixa Liberdade Econômica Então No final das contas A liberdade Que a gente tem Que buscar É a liberdade Econômica Econômica Que consequentemente Dá mais Autonomia Para as pessoas De usufruírem Daquilo que elas Conquistaram Daquilo que elas Trabalharam Isso faz elas Serem independente Do Estado Sendo independente Do Estado Você se torna Mais vigilante Você não quer Dar mais poder Para ele Isso diminui A corrupção E consequentemente Você consegue Pregar mais Essa ideia De Vamos ter igualdade Perante a lei Então Respeita o indivíduo Ninguém é diferente De ninguém Perante a lei A justiça Deve prevalecer E é assim Que a gente consegue Um país mais próspero É isso que eles mostram Nesse capítulo 5 E nesse capítulo 6 Que a gente tem Que buscar Esses fatores Que são levantados Pelo liberalismo E a gente tem Que combater Essa mentalidade Populista E aqui Nesse capítulo 5 e 6 Eles falam muito Dessa relação Do socialismo Do populismo Em si Com a democracia Como que eles usam A democracia Como uma fachada Do que eles estão Fazendo E no capítulo 6 Como que essa obsessão Pela igualdade Econômica Acaba prejudicando Mais do que ajudando É isso pessoal A gente encerrou Agora a primeira parte Do livro O Indústria Populista A gente levantou Aqui os 5 indícios Da mentalidade populista E como que eles Entraram Nos nossos Países Latino-americanos E como que isso É maléfico Para a nossa população E a gente vai Continuar agora Depois Com a parte 2 Eu espero que vocês Aproveitem Agradeço a todos Agradeço a todos Obrigado.